Quando ela bafou a lança, ela fica doidona, ela quer dar o rabo Quando ela bafou a lança, ela fica doidona, ela quer dar o rabo 1, 2, 3, 4, manda ela vim empinar, pode pá, moleque, ódico eu meto o saco 1, 2, 3, 4, manda ela vim empinar, pode pá, moleque, ódico eu meto os fetos 1, 2, 3, 4, manda ela vim empinar, pode pá, moleque, ódico eu meto o saco 1, 2, 3, 4, manda ela vim empinar, pode pá, moleque, ódico eu meto o saco 1, 2, 3, 4, manda ela vim empinar, pode pá, moleque, ódico eu meto o saco 1, 2, 3, 4, manda ela vim empinar, pode pá, moleque, ódico eu meto os fetos 1, 2, 3, 4, manda ela vim empinar, pode pá, moleque, ódico eu meto o saco 1, 2, 3, 4, manda ela vim empinar, pode pá, moleque, ódico eu meto o saco 1, 2, 3, 4, manda ela vim empinar, pode pá, moleque, ódico eu meto o saco 1, 2, 3, 4, manda ela vim empinar, pode pá, moleque, ódico eu meto o saco 1, 2, 3, 4, manda ela vim empinar, pode pá, moleque, ódico eu meto o saco 1, 2, 3, 4, manda ela vim empinar, pode pá, moleque, ódico eu meto o saco 1, 2, 3, 4, manda ela vim empinar, pode pá, moleque, ódico eu meto o saco Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado Obrigado.